Com a chegada do verão, muita gente quer aproveitar para reforçar o bronzeado. Esta família carioca está esperta. Bronzeador só com protetor solar. Pode dar uma alergia, sei lá, um machucado, o sol pode piorar, não pode ser bom, né? Esta banhista diz que é importante ter critérios na hora de escolher um bronzeador. Pode dar queimadura e pode danificar também a nossa pele. Eu também não gosto de ficar passando qualquer coisa. Nem todo mundo sabe, mas os produtos usados para bronzear a pele podem ter funções diferentes. Por isso, a Anvisa vai exigir a classificação dos bronzeadores. O chamado acelerador de bronzeado, por exemplo, deverá conter no rótulo que não é um protetor solar. Os bronzeadores são considerados protetores solares, eles devem atender a norma de protetor solar e ter registro, como os próprios protetores solares. Esse procedimento já era feito, porém ainda faltava deixar claro na nossa legislação, na nossa regulamentação. E os produtos relacionados a bronzeamento, que não são protetores solares, que é o bronzeador simulatório, e o acelerador de bronzeado continua isento de registro, porém tem frases de advertência, para que a população saiba que não é um protetor solar. Esta dermatologista explica a diferença entre o bronzeador e o protetor solar. Bronzeador não quer dizer protetor. Bronzeador pode acelerar um tanto a pigmentação natural da pele, que você conseguirá se fizer uma exposição solar gradual. Se quiser fazer uma exposição solar muito acelerada, mesmo com o bronzeador, muito provavelmente você vai conseguir uma queimadura solar. E o protetor solar, ele tem outro entendimento e ele tem uma regra de estabelecimento de quanto que ele protege. Então aquele número que existe, 30, 40, 50, aquilo é proteção com relação ao ultravioleta B. A dermatologista alerta ainda sobre os perigos dos bronzeadores caseiros. Não adianta juntar óleo de avião com beterraba, com cenoura, passar na pele que o que vai conseguir é queimadura solar. E já teve alguma época em que algumas notícias saíram de pessoas até que morreram, porque faz queimadura mesmo, queimadura com bolha. O pequeno Yuri já aprendeu a lição e sabe que com o sol não se brinca. Pode acontecer que a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer direito, com a testa ardendo, com tudo ardendo.